E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Pronto para assumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou, me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para assumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato facinho. Cada rima é um fatality, o ouço, finish rim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais, então padeiro vê se cê me dá 4 pões por 2 reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda, não entende pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90, 10 pões, 1 coca e 2 plantline e a vista. Tá suave você é um mané, o cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer, tá suave meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo o pão. Só não vendo o meu sonho porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza. Depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida, vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap e não é só você. Para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Falar que eu vou morrer na pobreza, tá suave e eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores Emicidas, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Rima Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Beijão urbana, rilha vulsa, mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Eita, não, cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Piança, nessa batida, roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia. É quem é seu fim, entra na valha e apostas, eles apostaram em mim. É um Pondinho e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Não, isso é verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Onde é o incompetente, o solo da aldeia, o macho com o sangue do aborrecente. Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda. É por isso que essa música é ruim. Essa parada, sinceramente, você tá tomando pancada. Porque você não tem levada, tá estudando música porque se você não aprende nada. Não lembro de mim, nessa história. Fone de ouvido, cê lembra da escola? Porque eu lembro de mim, saindo da escola, com o rap na mente e minha mente lá fora. Minha mente lá fora eu me concentro e você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido, só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido. Cê fica reclamando que o moleque paga até de rei da norte, só que nós chega aqui pra não mandar suporte. Parceiro, eu vou te explicar, quando cê for o maior campeão de alguma fita, cê pode roncar. Por enquanto, abaixa a bola, escuta e respeita. Moleque, que é pra fazer rap e eu visto a peita, sabe por que que já dispara. Enquanto eu for o maior campeão, atura o surto, eu vou jogar na sua cara. E aí, cê tá ligado e pode pá, se você não tiver gostando é só cê me passar. E aí, magrão, agora na batida, 30 segundos pra acabar e pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar, cê rimava bem. Meu parceiro, cê quer falar de título? Essa porra, nós também temos. Os maiores campeão da norte, Renanzinho e magrão e que lua. Nós três tem nove títulos e a porra da quebrada cê diz que é sua. Não vai chegar nos meus pés, entre nós três eu aposto se pá até no quilô pra fazer o dez. Vem antes de você, porque cê não tem nem o que falar. Meu parceiro, cê só consegue ganhar lá e nunca mais ganhou depois que nós colou por lá. Então, só pra te lembrar, pega seus nove títulos e enfia... Não leva mal, cê me tirou falando que eu sou uma cadela. Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas. Cadela na quebrada, tem as crié responsa. Você é um arrombado, não passa de amigo da onça. Aê, faça um favor, mano, que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando. Porque sem maldade, vai ser vacilação. Se eu te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão. O trampo do Adão, você é um cachorro e tá merecendo osso. Cê quer falar de onça? Cê tem bapho de onça. Enquanto tá onça igual você, eu coloco no bolso. Aê, pega a construção que eu faço. Foi mano, não é meu mano, esse é o argumento. Você quer falar da bochecha? Você é magro. Quando você foi cagar, foi parar o encanamento. Isso é batalha de sangue. Você pra cagar, só cagar no tanque. Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa. Mas que sim, tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água. Agora eu mato esse MC. Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir. Aí você tá ligado, pupila dilatava. Ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras. Nada a ver, você que desanima. Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima. Quando eu rimo, você tem que tá esperto. Meu parceiro, vai embora mais cedo. Tio Lala aqui é certo. Não é certo porque não acabou. Sinceramente, mano, você não apavorou. Cê tá ligado que eu não sou cênico. Eu ganho folhinha. Você só vai ganhar papel higiênico. Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer. E meu parceiro, não teve a resposta. Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer. Vou limpar a cena, começando por você. Vamos tirar esse bosta. Vamos tirar esse bosta. Ele quer falar, mas ele não tem resposta. Quer falar de cagar, então não deserda. Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda. Eu não me perco por nada, parceiro. Sem fazer todos os papéis. E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés. Você tá ligado, se apanha pro prado, porque você é o revés. Nossa diferença, cê joga por tu. Eu jogo pelos outros dez. Eu derro o campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro. Vai achando que cê vai me brecar. Eu que controlo o tabuleiro. Tá ligado que agora o prado te deixa na chama. Nesse tabuleiro, você é um peão. Eu fiz a roda e fiz a cama. Eu sou o peão, meu mano. Eu não sou o rei. Porque o rei não vira humilde. Eu sou o indício, eu sei. Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa. Cê pode ser dono do tabureiro. Que o basque chegou e ele virou a mesa. Entendeu? Família, tá suave. Ele grita mais, mais. Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz. Quando rimo, cê presta atenção. Porque eu não grito igual esse otário. Ele fala alto, óbvio. Eu falo baixo, o que é necessário. Eu falo alto, o que tem que ser falado. Você tá ligado, parceiro. Agora se apanha pro prado. No jogo das cadeiras, tem que ter jogo de cintura. Na batalha de rima, tem que ter jogo de medula. Então vai fazer a cirurgia. Dá miga pra ver se você manda uma rima bom um dia. Meu mano, cê não tente qualquer fita. Fala alto, qualquer um fala. Até o cara dá pra moia com o megafone e o cara grita. Caraca, é que você tá ligado que você tá por viu. Eu falando alto, consegui ser um dos melhores do Brasil. E você tá achando zoado, enquanto eu acho isso incrível. Cê não gosta da voz do prado. Faz favor e aumenta o teu nível. O meu nível eu já aumentei. Ô meu mano, cê sabe que a tata que você passou, que quase me mentei. Ô meu mano, sem maldade. Cê não sabe qual que é a fita. Ele tem que ficar gritando. Eu sou foda, eu sou foda. Pra ver se alguém acredita. Que bom que tá todo mundo acreditando. A única pessoa que não tá gostando é quem tá reclamando. Suave? Pra mim tá tudo bem. Quer se sentir no meu lugar? Grita que você é foda também. Eu não preciso gritar que eu sou foda. Meu mano, só minha presença espela saco igual você se incomoda. Ele rimando assim. Meu mano, olha assim. Caralho, meu mano, imitando o cara. Achei que o Johnny não podia vir. Ô, Cerveja, 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 Cerveja. Um, três, dois, um. Vamo lá. Independente, mas aqui não vai ter jutsu. Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo. Essa aqui é a parada, seu otário. Eu faço sua mente igual cachoeira. Foi fácil descer ao contrário. E parece o desenho do pica-ball. Você descendo a cachoeira e todo mundo levantando a mão e gritando. Vai apanhar na leite e não é navio Vai morrer na cachoeira Tubarão, cadê seu barril? Eu quero fazer uma rima bem mais legal Já que ele falou que eu caio e eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau Se a derrota pra mim é primeira vez nessa indústria vital Você é Luiz, espalha lixo Sem maldade, eu sou magrão Por aí eu espalho, só improviso E sem maldade, mano Você tem que vir buscar Na sua empresa vital Nunca fiz questão de trabalhar Tá ligado? Eu não julgo Eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo Mas o Tubarão espalha verdades Sua verdade é tudo verso momentâneo Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo E agora você já mostrou como você é vacilão Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão Isso não são argumentos Agora eu te valo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento Do magrão é replay, a minha é melhores momentos Melhores momentos no YouTube Sem maldade, eu tô chamando Cadê o Dorto Rancho Crutz? Tomou um pau na segunda-feira Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HDK